Boa noite, Sr. Presidente. Muito boa noite, aliás, a todos. Para Os Verdes, um Regulamento Municipal que promovou acesso a uma habitação compatível com os rendimentos das famílias constitui um importante instrumento de política pública de defesa do direito à sociedade. De acordo com o projeto Regulamento Municipal de Direito à Habitação, este tem para o objeto de estabelecer a forma e condições de acesso à habitação adequada e com valores compatíveis com o rendimento dos candidatos que, por si só, não conseguem aceder ao mercado de habitação no Conselho de Lisboa. O documento pretende juntar os três principais programas que o município tem em vigor, o de renda apoiada, o de renda acessível, o de subsídio municipal ao rendamento, tendo em conta os reais rendimentos das famílias. Com o de renda acessível, dirigido a jovens e famílias das classes médias, intenta-se disponibilizar casas que as pessoas possam pagar, com rendas a tentar não ultrapassar 30% do rendimento mensal líquido do agregado e, de acordo com o seu âmbito de aplicação, ele é destinado a agregados habitacionais de rendimentos intermédios que pretendam ter residência permanente em Lisboa. Contudo, não é este grupo social que mais tem vindo a ser afetado por legislação conduzente a despejos pelos agressivos processos de gentrificação ou que padecem de graves dificuldades económicas. Com efeito, nos últimos anos, houve famílias sem o seu direito à habitação assegurado, empurrados para fora do Conselho e para longe dos seus locais de trabalho, donde, mesmo que os preços das casas se mantenham, há famílias que continuam a não os poder suportar devido à selvageria a que chegaram os preços à habitação. Para além de assistirmos à continuidade da especulação imobiliária, verificam-se ainda inúmeros fogos devolutos que convidam a desesperadas ocupações. Ora, o que invariavelmente temos assistido nesta Assembleia, durante o período de intervenção do público, é a apresentação de petições ou lancinantes intervenções de munícipes que se encontram em risco de ser despejados. São frequentes casos de fogos sobrelotados, com repetidos pedidos de habitação, constata-se a sucessão de ocupações seguidas de despejos, o que comprova o desespero social das famílias e seus filhos para evitarem viver nas ruas, agregados sem capacidade económica para recorrerem a um mercado privado, que aguardam, durante anos, que lhes seja atribuída a habitação municipal de renda a custos realmente acessíveis, outros remetidos para situações extremas, sem abrigo. Há famílias com muito baixos rendimentos e, por vezes, com vencimentos inferiores ao ordenado mínimo nacional. Os pedidos de habitação social atingiram só no ano passado o número mais elevado dos últimos anos. Se a aprovação da Lei de Bases de Habitação foi, com certeza, um passo importante, mas ainda incompleto, pois falta a regulamentação e a monitorização, com a aplicação deste regulamento devemos eliminar soluções de um município financiar a especulação imobiliária com dinheiros públicos. Para os verdes, a qualidade de vida das pessoas terá de ser sempre prioritária face a interesses económicos alheios. É que, como estabelece o artigo 65º da Constituição da República Portuguesa, todos têm direito, para si e para a sua família, a uma habitação de dimensão adequada, em condições de higiene e conforto, e que preserve a intimidade pessoal e a privacidade familiar. Será que, com este regulamento municipal, os cidadãos estarão cá para avaliar quais os designos políticos e sociais do Executivo Governo da Cidade? Obrigado, Sr. Presidente.